Então tá bom? Eu sou o Alex Vargas e faz assim, pega uma caneta e um papel bem rápido porque a aula de hoje é definitivamente tudo o que você precisa. Você vai descobrir a fórmula de 11 passos simples que eu ainda não vi ninguém ensinando aqui e que é definitivamente o que você precisa para criar o seu negócio online altamente lucrativo começando do zero, podendo começar ainda hoje mesmo. Além disso, eu vou te mostrar de verdade ali na tela do meu computador o que eu fiz para faturar mais de 340 mil reais apenas nesses últimos 4 meses com o meu negócio online aqui dentro da minha própria casa. Porém, o melhor é que eu ainda vou te mostrar nesse rápido vídeo como é que você pode copiar literalmente o que eu fiz e como você pode fazer exatamente o mesmo. Tudo isso que eu vou te ensinar hoje você pode fazer mesmo que seja um total iniciante de negócios online, mesmo que não tenha nem ideia por onde começar ou mesmo que até pense que você já tentou de tudo. Ficou animado né? Ótimo! Eu vou esperar um segundo para você pegar o papel e a caneta para anotar tudo, tá bom? Pronto? Legal! Agora presta bem atenção aqui em mim, tá? Imagina esse cenário, e se você conseguisse começar hoje a criar o seu negócio online altamente lucrativo, podendo fazer isso a partir da sua própria casa usando o seu tempo livre, por exemplo. E se você pudesse ter um negócio online que precisasse de pouco tempo investido, uma, duas horas por dia ou mais, depende de você é claro, porém com rendimento altíssimo. E se você pudesse sair do seu emprego atual e se livrar de trânsito, chefe, ônibus, viver uma vida com liberdade, fazendo o que você gosta perto da sua família, ou continuar no seu emprego se você gosta dele, né? Escolha sua. E se você tivesse liberdade de tempo e decidir o horário que vai trabalhar, de localidade, decidir aonde vai trabalhar, principalmente liberdade financeira. O que eu vou te mostrar nesse vídeo pode te proporcionar literalmente tudo isso. E eu sei que parece bom demais pra ser verdade, né? Eu pensava isso também, até eu descobrir que tudo isso que eu falei é só o começo. Eu vou te mostrar aqui, hoje eu vou te mostrar essa aqui do Hotmart, que é uma das contas mais fortes que nós temos hoje. Então, alguns dados aqui estão ocultos, tá? Porque é o nome de algumas pessoas, então eu não pedi permissão se eu posso ou não mostrar. Então eu vou deixar esses dados aqui ocultos. Vamos pegar uma data aqui do mês de janeiro. Vamos botar aqui dia 1º de janeiro de 2016, que todo mundo fala que é fraco, né? Opa, vamos clicar aqui 1º de janeiro. Vamos botar aqui dia 31 de janeiro. Então, opa, dia 1º de janeiro até dia 31 de janeiro. Vamos clicar aqui em aplicar. Ó, você pode ver que do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro o faturamento foi de 143 mil reais. Na verdade um pouco mais, né? Que teve aqui euros e dólares também. Quer ver o outro mês? Vamos pegar aqui, vamos voltar lá pra trás de 2014. Vamos pegar aqui o mês de novembro de 2014. Vamos botar aqui dia 1º. Opa, vamos botar 2014, novembro dia 30, né? Então, do dia 1º de janeiro até dia 30 de janeiro de 2014. Então, lá em 2014 o faturamento foi de 120 mil reais. Vamos pegar um outro mês agora, um pouco mais pra frente. Opa, vamos pular aqui pra fevereiro de 2015. Vamos botar aqui o dia... Ah, fevereiro que é um mês menor aí, tem 28 dias só. Vamos colocar ali fevereiro. Dia 1º até o dia 28. Clicar aqui em filtros. 87 mil em fevereiro. Ah, em fevereiro inclusive foi agora... Fevereiro, eu quase não trabalhamos em fevereiro porque fevereiro nasceu meu filho, dia 15 de fevereiro. Então, ainda deu um faturamento bem legal aqui. Vamos pular agora, vamos ver aqui. Vamos pular, opa, vamos pular aqui. Vamos lá pra frente. Vamos lá pra 2016 de novo. Vamos pegar aqui o mês de maio, pode ser 31. E vamos pra dia maio também. Opa, não. Aqui, dia 1º do 5 a 31 do 5. Aplicar filtros. 141 mil mais alguns dólares, euros, essa moeda aqui que eu nem sei como é essa. Então, você pode ver que o faturamento se mantém bem nessa média aí crescente ao longo dos meses. Essa é apenas uma das contas que nós temos aqui na Hotmart. Nós temos outra. O faturamento assim não é tão alto quanto essa. Porém, temos ainda uma conta na Eduz, uma conta na Monetize, no Google e no PagSeguro também. Bom, beleza. Quer aprender como é que eu fiz pra ter todo esse faturamento apenas com meu negócio online aqui dentro da minha casa? Então, não sai daí. Porque eu não sei por quanto tempo esse vídeo vai ficar disponível. Tem muita gente assistindo e eu tô entregando aqui muita informação que tá literalmente mudando vidas. Então, assista enquanto esse vídeo ainda está no ar, tá bom? E claro que eu sei que talvez você deve estar pensando que já ouviu ou tentou de tudo sobre criar negócio online. Eu sei, eu mesmo pensei assim por muito tempo. Ainda mais com tanta coisa na internet, tanta gente querendo sempre te vender alguma coisa com ela abaixo. Porém, o que eu vou revelar pra você hoje é incrivelmente único e você só vai encontrar aqui. Bom, você pode estar pensando né, ah, mas pra você é fácil né, já tem experiência, já ganha um monte de dinheiro e tal. E não né, eu posso te dizer que nem de longe no início foi assim. Eu não comecei sendo um especialista em negócios online. Nem era convidado toda semana pra participar de eventos e dar palestras como eu sou hoje. E muito menos tinha esse estilo de vida incrível que eu tenho hoje. Muito pelo contrário, no início eu não tinha nem perto desse sucesso que eu tenho hoje. Só pra você ter uma ideia, eu tô nessa jornada de ganhar dinheiro pela internet desde 2005. E de 2005 até 2010 foi a época mais difícil da minha vida. Literalmente eu só fracassava, nada dava certo. Aí em 2010 já fazia 5 anos que eu tentava montar o meu negócio online e não tinha nenhum resultado. Imagina o tamanho do meu desespero naquele momento. Eu trabalhava de segunda a sábado, saia de casa às 6 da manhã e voltava por volta das 6 da noite. Todo dia era a mesma rotina. Chegar em casa, não dar atenção pra ninguém, sentar na frente do computador e ficar lá até aguentar. E isso lá seria 1, 2, 3 da madrugada. Agora se eu tivesse algum retorno, tá aí tudo bem né. Mas o pior é que eu não via nenhum resultado, não via nada. E o pior, eu tava cada vez afundando mais. Eu gostava todo o meu dinheiro comprando cursos e mais cursos. Cada um parecia que tinha né, a solução mágica. Olha, eu tentei de tudo mesmo. Aqueles que não eram enganadores, safados, tinham um conteúdo que não ensinava nada. Cheio de coisas faltando, não explicavam nada direito, não davam atenção. Ou era muito complicado, nem suporte dava. Ou simplesmente sumiam depois de vender. E ainda cobravam né, uma fortuna. E pra colocar em prática, eu tinha que ter um monte de dinheiro que eu não tinha né. Então eu não conseguia fazer nada. Na verdade, só estavam interessados no meu dinheiro. Nesse ponto da minha vida, eu pensei que as coisas não podiam piorar. Já tava tudo tão difícil né. Mas sim, elas podiam. Esse episódio que eu vou te contar agora, é meio vergonhoso né, mas eu lembro como se fosse hoje. Era uma noite fria do mês de julho de 2010. Eu não lembro do dia certo, mas eu sei que era muito frio, até porque aqui no sul em julho faz um frio danado. Naquela noite, eu percebi que eu tava mesmo no fundo do poço, desesperado. Nada dava certo, nada funcionava. O computador não funcionava direito. A cadeira que eu tava sentado era um lixo toda rasgada e barulhenta. Foi então que veio o desespero. Se nenhuma cadeira eu conseguia comprar, não tinha mais nada que eu podia fazer. Claro, tudo isso fora as dívidas e o meu futuro que eu não tinha nenhuma perspectiva né. Foi naquela noite que eu desisti. Definitivamente eu desisti de tudo. Eu não aguentava mais ser pressionado pelas pessoas. Sabe, sentimento de fracasso, de total desespero, de angústia, tristeza tomaram conta de mim. Não sei se você já passou por isso algum dia, mas... Mas é horrível. Ainda por cima, meu maior medo. Mercado de trabalho, chefe, trânsito, sem dinheiro, sem tempo, sem liberdade. Triste, desanimado. Eu teria que me contentar com um salário miserável, um trabalho insuportável, sem expectativa nenhuma de vida. E por longos quatro meses eu fiquei assim. Sem rumo, sem saber o que seria dali pra frente. No entanto, uma coisa incrível aconteceu. Eu me lembro bem, um sábado de manhã eu me levantei e fui dar uma olhada nos e-mails. Olhar por olhar mesmo né. No tempo que eu tava tentando montar o meu negócio online, eu tinha assinado várias listas de e-mails. Inclusive de alguns empreendedores americanos. E não sei, como num passe de mágica ou por uma consequência do destino, não sei. Eu abri um e-mail de empreendedor americano. Aquele e-mail ele queria me vender um treinamento de uma nova fórmula pra montar um negócio online. No início, claro que eu pensei né. Ih, lá vem mais um pilantra querendo me enganar como sempre né. Entretanto, alguma coisa tinha de diferente naquele e-mail. Bom, resumindo bem. Eu decidi comprar aquele curso. Quando eu tive acesso àquele conteúdo, eu percebi que era uma abordagem assim que eu nunca tinha visto antes. Eu percebi que aquelas informações eram diferentes de tudo que eu já tinha visto. Todos os cursos que eu tinha comprado antes, todo o dinheiro que eu tinha gasto, todos os vídeos que eu tinha assistido, tava tudo errado. Esse novo método que eu aprendi nesse treinamento era um método de ações simples, passo a passo. Entretanto, tinham que ser aplicados na ordem exata. Então eu decidi fazer exatamente o que aquele treinamento me ensinava. Foi que a partir do primeiro dia, até exatamente 30 dias depois que eu coloquei tudo em prática, o que aquele treinamento me ensinava, qual foi a minha surpresa. Eu ganhei 421 reais. Na verdade, alguns dólares e alguns reais né. Total foi 421 reais aquela vez. Sim, só isso. Um mês de trabalho online, eu ganhei 421 reais. Só que pra mim foi a maior conquista, foi como se virasse uma chave na minha vida. Eu não sabia nem o que fazer né, quando eu percebi que eu tinha descoberto o caminho certo. Naquele exato momento, eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Eu vou me esquecer de todo o resto. Eu vou estudar mais do que qualquer um já pensou em estudar. Vou me tornar um verdadeiro profissional e montar o meu negócio online altamente lucrativo. Sem nunca mais desistir. E depois, eu vou verdadeiramente ajudar as pessoas. Então eu me dediquei. Me dediquei que nem louco mesmo. Eu conseguia ou ia morrer tentando. Eu não ia nunca mais voltar atrás. Eu quase não dormia mais. Só que agora, tava motivado. Tava sim cansado, porém, tava muito feliz. Tava vendo os resultados na minha frente. Investi cada centavo que ganhei em novos treinamentos. Descobrindo, aplicando, indo em eventos, aprendendo com os verdadeiros mestres mesmo do empreendedorismo online. Caras que realmente ganham milhões de dólares e ensinam de verdade os seus segredos. Fiz consultorias milionárias. Nossa, eu apliquei tudo. E vi tudo funcionando na minha frente. Na frente dos meus olhos. Aquele primeiro resultado de 421 reais começou a se multiplicar, se multiplicar e se multiplicar. Cada mês mais. Passando alguns meses, eu cheguei na fase da minha vida. Que gosto de chamar de a hora que eu decifrei o código. Com todo esse estudo, prática, testes e resultados sólidos. Eu descobri uma fórmula. Na verdade, um padrão de passos que podem ser repetidos infinitas vezes. Sem erros. Gosto de falar sempre que eu vou em algum evento. Que até uma criança pode aplicar. Agora uma coisa importante. Eu não sei se foi destino, sei lá. Mas eu sou bem parecido com você. Nada de especial em mim. Eu esbarrei numa fórmula. Melhorei. Me esforcei ao máximo. Coloquei anos na minha vida. Milhares de reais. E descobri realmente como tudo funciona. E criei esse método à prova de falhas. Agora pense. E se você colocasse as mãos nessa fórmula simples. E capaz de criar um negócio online altamente lucrativo. Começando do zero. O que você faria? Como você acordaria amanhã? Eu sei bem como é a sensação. Essa fórmula que eu vou te mostrar agora. Permite que qualquer pessoa monte o seu negócio na internet. Altamente lucrativo. Começando do zero mesmo. Podendo fazer isso a partir da sua própria casa. Usando apenas o seu tempo livre. Mesmo que seja um completo iniciante. Mesmo que não tenha nem ideia do que fazer. Mesmo que não saiba quase nada de tecnologia. Ou mesmo que já esteja cansado por ter tentado de tudo. Eu passei por isso. Essa fórmula é um passo a passo completo. A fórmula que eu uso hoje. Pra ter esse faturamento que eu te mostrei antes. Uma média de mais de 100 mil reais por mês. Que continua aumentando. Mesa a mesa. E que tem mudado a vida de centenas de alunos também. Bom, meu nome é Alex Vargas. Eu sou hoje um dos maiores especialistas em negócio online. Essa foi minha curta história. E eu sou o criador do único e completo treinamento Fórmula Negócio Online. O completo treinamento Fórmula Negócio Online. É o único treinamento passo a passo. Onde você vai aprender como montar seu negócio online. Altamente lucrativo. Multiplicável e escalável. Do início ao fim. Do básico ao avançado. Passo a passo. Eu vou te pegar pela mão literalmente e te levar por todo o processo. Desde os primeiros passos até você ter tudo pronto. Num plano simples de aplicar. Não importa se você é um total iniciante ou se já tem experiência. Você vai aprender como montar a partir do zero até os resultados. O seu negócio online altamente lucrativo. É o verdadeiro passo a passo que eu já venho testando e aplicando com grande sucesso por anos. O revolucionário treinamento Fórmula Negócio Online. É o resultado de centenas de treinamentos profissionais que eu fiz. De milhares de reais investidos em conhecimento e testes. Do estudo de centenas de empreendedores online de sucesso do que funciona e do que não funciona. Eu simplesmente peguei todas as estratégias. O treinamento Fórmula Negócio Online é o resultado de mais de 10 anos de experiência e práticas aplicados a mim mesmo. Testando apenas o que realmente funciona. Nada de achismo ou de teorias. Eu apliquei pra mim e deu certo. Milhares de alunos estão aplicando e estão mudando de vida. Eu criei um treinamento que é infinitamente melhor que qualquer outro. Você vai ter acesso a um treinamento completo mesmo com absolutamente tudo o que realmente funciona pra você montar o seu negócio online começando hoje. E a partir de hoje, agora mesmo, todo esse conhecimento, sucesso, estratégias vão ser seus também. Pode colocar a mão em tudo isso hoje mesmo. Como facilmente montar o seu negócio na internet com uma fórmula simples e precisa. Você monta o seu negócio online, ganha muito dinheiro, ganha reconhecimento, ganha liberdade de tempo, de localidade e liberdade financeira. Traz estabilidade e segurança pra você e pra sua família. Você finalmente vai ter a vida que tanto merece e que tanto sonhou. Porém, eu tenho que te dar um aviso, né? É claro que você precisa saber que o Fórmula Negócio Online não é nenhuma mágica que você vai acordar amanhã de manhã milionário. Funciona assim, pra quem aplicar o que eu ensino. O benefício real do Fórmula Negócio Online é criar um negócio sólido, de verdade, que dure, que seja estável. Não é uma técnicazinha, uma coisinha que pra você ganhar um dinheirinho, não. Claro que não. É um passo a passo pra você criar um negócio online de verdade. Além disso, esse não é um desses cursinhos chatos que você vê por aí. Não. Esse treinamento, ele é totalmente diferente e inovador. É mão na massa vendo a coisa acontecer na sua frente. Esse treinamento é pra homens e mulheres que estão prontos pra deixar as bobagens de lado e começar hoje com a única maneira que realmente funciona pra montar o seu negócio na internet. É um treinamento pra quem tá cansado de todo tipo de mentira desses pilantras safados que só querem te enganar por aí. E se você tá aqui, me assistindo até agora, é porque você faz parte desse grupo de pessoas inteligentes e decididas com sucesso. Resumindo, né? Não existe um jeito completamente fácil pra montar o seu negócio online. Você vai acordar amanhã e ser milionário. No entanto, eu fiz esse treinamento pra que gere resultados o mais fácil e rápido que humanamente é possível. E assim, quando eu falo fórmula, porque é uma fórmula mesmo, né? É um passo a passo de tudo que você precisa fazer, desde o início até as partes mais avançadas. Onde em cada etapa eu te explico, depois te mostro exemplos funcionando, então te mostro passo a passo de como fazer. Isso pra cada etapa. Além de te entregar meus modelos prontos de estratégias. Tudo que eu uso, bastando você copiar. Simplesmente não tem como errar. Inclusive, o treinamento Fórmula Negócio Online gera tanto resultado porque funciona mesmo pra aqueles que estejam começando do zero mesmo. Mesmo pra quem não tem nem ideia de onde começar. E mesmo pra quem não tem nem muito tempo pra se dedicar agora. E até mesmo que você nunca tenha criado um site antes ou nem perto disso, né? E mesmo que você sinta que já tentou de tudo. Então, se é esse o tipo de resultado que você quer, dá uma olhada num pedacinho do que você vai encontrar dentro do único e completo treinamento Fórmula Negócio Online. É um treinamento completo com 18 módulos, em mais de 200 aulas e em vídeos inéditos, totalmente passo a passo. Com vários materiais complementares de apoio, onde eu vou desde os passos iniciais até o nível avançado. Você vai aprender e ver na prática, do início ao fim, como criar o seu negócio online altamente lucrativo. Multiplicável e escalável. Tudo com passos simples e fáceis de aplicar. Em cada etapa eu explico e então mostro exemplos de como fazer na prática. Ainda com vários materiais complementares. Você vai aprender como criar todo o seu negócio online sem investir quase nada. Usando recursos disponíveis online, deixando pra fazer qualquer tipo de investimento quando o lucro começar a aparecer. Claro, se você investir um pouco, pode acelerar um pouco o processo, né? Mas isso quem decide é você. Como criar todo o seu negócio online, levando em conta todas as novidades, tendências, testes de conversão e aplicando desde o início apenas aquilo que realmente funciona, que pode trazer resultados concretos, estáveis e duradouros. Mesmo que você nunca tenha feito isso antes. Eu te mostro exatamente como que eu faço. Eu vou te revelar ainda 10 estratégias de negócios online que eu uso diariamente e que são os pilares do sucesso. Sem elas é quase impossível ter resultados. Além disso, você vai descobrir as 10 técnicas pra multiplicar a sua produtividade e conseguir fazer muito mais com menos tempo. Você vai entender os processos de funil de vendas e marketing de afiliados, além dos 5 passos pra construir a sua estrutura online. Os 5 passos também do sucesso do marketing digital e os 4 tipos de tráfego com 14 exemplos práticos. Eu te revelo tudo isso no primeiro módulo. Também vou te mostrar o processo de 3 passos fundamentais pra você aplicar urgente pra começar o seu negócio online. Sem esses 3 passos, simplesmente não tem como começar. No meu caso, é onde 90% do faturamento vem. Tá lá no módulo 2. Eu vou te mostrar detalhadamente, na verdade, um roteiro exato e completo de como se tornar um super afiliado de incríveis resultados. Além de ensinar tudo sobre como se tornar um super afiliado, eu mostro roteiros passo a passo de todas as tarefas, técnicas e estratégias. Desde as mais simples até as mais avançadas pra que você tenha resultados reais. E muito acima da média, sendo um afiliado profissional. Eu te mostro modelos prontos com exemplos reais. Com isso, basta você aplicar e pronto. O mais interessante dessas estratégias é que você pode aplicar e replicar quantas vezes quiser, como se fosse uma receita de bolo mesmo. Vou te mostrar ainda a fórmula de 6 etapas pra gerar centenas de ideias altamente lucrativas pros seus negócios online. Essa fórmula tá lá na aula 3 do módulo 3. E sem essa fórmula é quase impossível ter resultados. Você precisa dela, caso você ainda não tenha nenhuma ideia. Vou te entregar ainda, já pronto, uma lista com mais de 90 ideias testadas com alto potencial lucrativo que você pode começar agora mesmo. Também, o segredo que eu uso pra criar negócios online sem nunca aparecer. Com isso, você pode criar negócios online em qualquer assunto sem que ninguém saiba que é você. Eu mostro aqui o método pra fazer isso na aula 7 do módulo 3. Além de um método que eu uso pra se posicionar como autoridade em qualquer nicho, mesmo começando do zero. Você vai descobrir os 3 passos pra se preparar um site pra conversão. Com isso, não desperdiçando nenhuma visita. Convertendo cada um deles em um possível comprador. Seja seus produtos, afiliados ou serviços. Você vai aprender exatamente como usar a maior ferramenta de criação e administração de sites que existe. Nesse módulo, você vai ver como é simples ser considerado um verdadeiro especialista online. São sites que você cria em minutos e vão parecer grandes portais. E detalhe, é uma ferramenta gratuita. Essa parte tá no módulo 4. Você vai descobrir em primeira mão quais são os 8 passos secretos pra transformar o seu blog em uma máquina de vender como afiliado e construir um funil de vendas automático. Eu também te mostro como criar um blog passo a passo do zero. Essa parte tá no módulo 5. Você vai descobrir e colocar em prática o marketing de afiliados em nível avançado. Por que esse mercado é o melhor pra se começar? Qual o jeito certo de começar? Como fazer a sua primeira venda e as próximas? E ainda, qual a estrutura simples de 8 passos pra começar sendo um afiliado que gera resultados crescentes e estáveis. Sem investir em anúncios. O método que eu uso e que é muito simples pra aplicar é de como criar conteúdo que converte em vendas muito facilmente. Além disso, 19 modelos prontos de títulos impossíveis de serem ignorados. Além de 35 tipos de conteúdo que você pode criar pra vender como afiliado. E o segredo de um funil de vendas através de conteúdo. Um premiado sistema pra criação de conteúdo ilimitado. Eu vou te ensinar como eu faço pra manter quase 40 blogs sem escrever nenhuma palavra. Quando você tiver essa informação, você vai perceber que não tem mais limite. Você pode ter quantos projetos quiser ganhando cada vez mais. Como usar o email marketing pra vender diariamente, tudo passo a passo. Como configurar, como criar sequências automáticas, exemplos e modelos prontos. As 17 formas mais efetivas de capturar emails e construir lista a partir do zero. A forma de 4 passos pra construir lista diariamente. As 10 estratégias pra você se relacionar com a sua lista. Os 3 tipos de emails que mais convertem em vendas. As 25 estratégias pra criar emails que vendem com exemplos prontos, né? E uma técnica que quase obriga as pessoas a deixar o email pra você. A configuração de funil de vendas através de email. O passo a passo pra criar um projeto completo sendo um afiliado de produtos digitais. Que vende muito, sem precisar investir em anúncios nem em ferramentas caras. Tendo um faturamento altíssimo. Eu vou te explicar tudo como funciona. Te mostrar na prática. Te mostrar exemplos prontos. E ainda a técnica de escala. Ou seja, repetir várias vezes esse processo. Multiplicando assim seus resultados. 7 estratégias únicas pra fazer vendas diariamente sendo um afiliado de forma automática. Imagine se você aplica 7 juntas e deixa elas funcionando em cada um dos seus projetos. Essa parte tá do módulo 9. Esse módulo 9, ele é totalmente voltado pra resultados. São 31 aulas sobre estratégias práticas. O que tem aqui, você não encontra em nenhum lugar. Esse módulo é o que eu mais gosto. Você vai descobrir ainda uma estratégia que sozinha é capaz de dobrar as suas vendas como afiliado. Da noite pro dia mesmo. Literalmente. Essa estratégia é usada pelos maiores afiliados do mercado. Que na maioria são meus alunos, né? Eu mostro na aula 26 do módulo 9. Um modelo pronto de 8 passos pra deixar o seu funil de vendas totalmente pronto. A estratégia fake, mas que pode multiplicar os resultados do seu blog. Como criar um projeto online de afiliados, que você faz o trabalho apenas uma vez e ele fica rodando automaticamente, crescendo ao longo do tempo. Com isso, você faz muitas vendas de forma orgânica. Ou seja, sem investir em anúncios e nem mesmo muito do seu tempo. E ainda pode multiplicar a estratégia em outros projetos. É como se você tivesse comprando imóveis pra alugar, né? Ganhar renda fixa ali. O checklist incrível de 13 itens fundamentais pra que o seu projeto inicie os resultados. Eu vou te explicar esse checklist completo. Tudo que você deve fazer passo a passo. Em detalhes, o que tem de mais novo em relação a geração de tráfego qualificado. Uma coisa que eu aprendi na marra nos últimos anos é que não existe negócio online sem tráfego. Portanto, nós vamos ter um módulo absolutamente completo sobre tráfego. Como criar o seu negócio online sem depender de anúncios ou investimentos em tráfego pago. Eu te mostro em detalhes as técnicas de geração de tráfego gratuitas que podem trazer milhares de pessoas pros seus projetos. Vamos entrar a fundo na geração de tráfego qualificado. Vou te mostrar dezenas de estratégias de tráfego gratuito, tráfego pago, as principais plataformas como usar, tráfego social, tráfego de afiliados, Facebook, YouTube, várias formas inovadoras. Além das estratégias de conversão. O método de 7 estratégias pra gerar tráfego orgânico, ou seja, gratuito, pra novos sites da forma mais rápida que possa ser. As 17 formas de receber tráfego direto de outros sites. Os 5 erros a evitar pra melhorar os resultados com o tráfego. 10 estratégias novas pra trazer milhares de pessoas pros seus sites através das mídias sociais de forma gratuita. E o passo a passo completo pra utilizar as mídias sociais pra levar milhares de pessoas até os seus sites e vender muito como afiliado. Aqui nós vamos usar o Facebook, o YouTube, o LinkedIn, o Instagram, o Google+, muita coisa. E ainda, como deixar totalmente no automático essa geração de tráfego com as mídias sociais. Como usar vídeos pra multiplicar os seus resultados. Mesmo que você nunca tenha feito nenhum vídeo e mesmo que não queira fazer. Eu vou te mostrar uma estratégia pra criar vídeos mesmo que você não apareça neles. Modelos de roteiros prontos, todos os equipamentos e como fazer vídeos sem nenhum equipamento. Como criar e otimizar o seu canal pra gerar tráfego e vender como afiliado. As 18 técnicas de divulgação em massa pros seus vídeos. As 5 formas de vender e levar tráfego através de vídeos. O segredo dos ativos online e como isso pode se transformar em renda passiva pra você. Eu explico 3 formas de como fazer isso. Basicamente você vai gerar esses ativos que vão te trazer resultados no automático por muito tempo. Um estudo de caso de como eu fiz pra ter um faturamento de pouco mais de mil reais em apenas uma semana com um projeto novo. Começando do zero. Sem blog, sem site, sem lista de e-mail, sem nada. Apenas usando alguns anúncios. Mostro como eu fiz, qual produto, qual anúncio, quanto investir. Mostro todo o processo. Você vai descobrir em primeira mão uma forma que eu uso o tempo todo pra criar novos projetos online de alto faturamento. Sem ter blog, sem ter site, sem ter lista de e-mail. No treinamento eu mostro como que você usa tudo isso, tá? Mas tem uma forma que você não precisa usar se você não quiser. Essa parte tá na seção de bônus, tá? Como vender como afiliado sem precisar de blog, site ou lista. Essa técnica funciona tão bem que no mesmo dia que você começar a aplicar ela, você já pode começar a ter resultados. O segredo da automatização dos seus projetos. Você pode criar quantos quiser, de maneira super rápida, fazendo com que eles te rendam o máximo possível. Usando a inteligência empreendedora que eu vou te ensinar e as ferramentas adequadas pra fazer quase tudo funcionar sem a sua presença. Esse é o segredo da automatização. Essa parte tá no módulo 14. Vamos ainda pro próximo nível do seu estado como empreendedor digital. Eu vou te ensinar a usar técnicas mágicas mesmo, de conversão. Onde você vai verificar tudo o que já tem pronto e melhorar, fazendo render muito mais com apenas algumas mudanças simples nos seus projetos. Também como analisar e como melhorar cada etapa do seu projeto. Vamos analisar os 10 pontos fundamentais que fazem um projeto online render dinheiro. Vamos ver como melhorar cada um deles, além de exemplos do que tá funcionando agora. O passo a passo de como criar o seu próprio produto digital de forma simples e prática. Eu vou te mostrar em detalhes os mesmos métodos que eu uso pra lançar produtos digitais em poucas semanas. Como vender, como fazer lançamento, como criar as páginas de vendas e atingir lucros inimagináveis. Como criar funil de vendas. Essa parte tá no módulo 16. E é uma parte extra, tá? Pra quem quer ir mais além mesmo. E mais, você vai ter acesso a um acervo de materiais extras. Estras como mapas mentais, mapas de progresso, gráficos, checklists, exercícios, ferramentas pra membros e vários outros recursos inérgitos. Bom, eu realmente peço desculpas porque não tem como detalhar aqui tudo o que você vai aprender no treinamento Fórmula Negócio Online. Então eu vou ficar aqui o dia inteiro falando, né? O treinamento é completo mesmo e foi feito pra que você tenha resultados o mais rápido possível. Sabe, de verdade, o que mais me motiva mesmo é ver os resultados de centenas de milhares de alunos meus como esses aqui. Então eu quero te mostrar o que algumas pessoas estão falando aqui do nosso treinamento, né? Por exemplo aqui, a Adriana. Você tem razão, é simplesmente maravilhoso. O que são comentários lá do Facebook, tá? A Rosângela escreveu assim. Olha, vou dizer algo aqui entre nós. Se não fosse esse curso, qual seria o rumo de nós hoje? Será que estaríamos aqui? Será que teríamos tantos conhecimentos de crise através desse curso FNN? Bom, quero agradecer imensamente ao Alex por compartilhar toda a sua expertise com todos nós e abrir nossa mente pra este universo. A Rosana. Tenho orgulho de ter um mestre como você e de poder estar aqui. O Lucas. FNO é o mais completo do mercado, sem dúvidas. O Riccieri. Pois é, né? Deveria se chamar Fórmula da Mudança de Vida. A Raquel. Alex, eu sou a fã. Parabéns pelo ótimo trabalho. O Mazak. Falando que recebeu um salário mínimo em um dia. Às seis da manhã. Ele fez uma venda de novecentos reais. O João Batista. Olá, amigo. Sei que muitos pensam em desistir dos seus sonhos. Não sei se você já fez uma venda ou não. Então, ele está contando aqui que ele fez a sua primeira venda. Começou agora, tem resultados, né? Mil e poucos reais ali de receita. Aqui, o Flávio. Depois de um tempinho, a primeira venda aparece. Duzentos e noventa reais. Aqui, a Mafalda escreveu, amigos da FNO. Quero compartilhar minha alegria com vocês e motivar vocês a persistirem. Como é bom começar a semana assim. Então, ela botou ali três vendas realizadas. Não sei quanto, não dá para enxergar porque está muito pequeno. Mas, uns quinhentos ou mil reais, talvez. Aqui, a Ana Martins. Não podia deixar de compartilhar com vocês minha primeira venda. Então, colocou ali o print também lá do Hotmart, da conta dela. Começou a ter faturamento agora. Aqui, isso aqui é o faturamento da Ana, se eu não me engano. Seiscentos e noventa e dois reais. Também botou ali uma foto do gráfico no celular. Aqui, a Simone Reis, que está tendo ótimos resultados também. Colocou ali um monte de prints de venda realizada, que ela recebeu no e-mail as mensagens. Aqui, esse aqui, o Paulo Lima colocou também. Já começando a ter os seus primeiros resultados. Aqui, o Alexandre Alves, já vem tendo resultado há muito tempo também. Faz um trabalho muito bom. Com uma conta ali de três mil, cento e poucos reais aqui na E2. O Ale Wilson também colocou ali, vendendo de madrugada, a uma e pouco da madrugada, recebendo comissões. Aqui, o Thiago, onze mil reais também. O Thiago já está há um tempo no mercado, faturando bem legal. E assim, não tem como eu te mostrar aqui todas as mensagens que eu recebo. Eu vou te mostrar por que não tem como eu te mostrar. Olha só, não tem como eu te mostrar porque são muitas. Eu recebo mensagens de prints de alunos que estão fazendo vendas em lote. Então, eu não consigo mostrar tudo porque é muita coisa mesmo. Além disso, eu recebo por e-mail, centenas e centenas de e-mail de depoimentos sobre o Fórmula Negócio Online. Você pode ver aí, centenas e centenas de e-mail. Eu posso rolar a página para frente aqui, que vai ter mais, centenas e centenas de e-mail. Todos os depoimentos sobre o Fórmula Negócio Online, porque eu botei na pesquisa ali. Além disso ainda, eu tenho aqui uma pasta cheia de vídeos e depoimentos que a gente recebe de alunos. Então, você pode ver aí que tem muita coisa mesmo. Não teria como eu te mostrar todos esses vídeos agora. Nós fizemos aí, recebemos mais de 500 vídeos de depoimentos só aqui do treinamento Fórmula Negócio Online. Então, é muita coisa mesmo, é muita coisa mesmo. Eu desenhei todo o treinamento de uma forma inovadora, dando a você, em cada aula, passos de ações simples para você já ir colocando em prática e vendo os resultados. Se você seguir como eu vou te mostrar durante todo o treinamento, no final, você pode ter três projetos funcionando prontos para você. O meu método é tão inovador que você não precisa esperar concluir todo o treinamento para colocar qualquer coisa em prática. O método leva você a colocar a mão na massa em cada aula e já ver a coisa funcionando progressivamente, desde o primeiro dia. O que nós vamos juntos fazer aqui é uma coisa real, de real valor, uma coisa séria. Nada de metodozinhos, macetezinhos, técnicasinhas, coisinhas, zinhas, zinhas, zinhas para ganhar um dinheirinho. Não! Aqui é sério, é para quem está disposto mesmo a mudar de vida por completo. Como você provavelmente já notou até agora, o treinamento Fórmula Negócio Online é de longe a solução mais rápida, eficiente e simples para você criar o seu negócio online altamente lucrativo começando hoje. Porque os resultados, eles vão aparecer o mais rápido que possa ser. O negócio online é sim hoje a melhor oportunidade para todos que querem ter o seu negócio próprio, ter liberdade de tempo, liberdade financeira e geográfica. E realmente poder trabalhar com o que você gosta e onde você quiser. Uma das coisas que faz essa fórmula que eu criei funcionar tão bem, é o fato de todo o processo poder ser colocado no automático e usar a estratégia de multiplicação. Com isso você pode deixar tudo rodando, sozinho, então criar outros projetos e ainda usar o que já tem pronto para alavancar o próximo. Eu descobri uma sequência exata de passos que você deve aplicar na ordem certa para multiplicar os seus projetos. Ou seja, hoje você cria um primeiro projeto que te rende, vamos ver aí, 500 reais por mês. Por exemplo, um valor bem baixo, mas só para exemplo aqui. Na semana que vem, você cria um outro e esse vai te render aí mil reais por mês, talvez. Exemplo, né? Você vai estar ganhando já 1.500 por mês. Na próxima semana, você cria outro e digamos que esse te renda 800 reais por mês. Você já vai estar ganhando aí 2.300 por mês. E assim por diante. A mágica é que tudo que eu faço hoje se soma com o que eu faço amanhã. Tudo que eu faço amanhã vai se somando com o que eu já fiz e tudo se soma com o que eu ainda vou fazer. E assim por diante, se somando cada vez mais, sabe? É bem por aí. Bom, eu ensino tudo isso no módulo 14. Além disso, outro ponto que faz o treinamento Forma Negócio Online tão eficiente é que você vai ter ainda o que eu chamo de plano prático de 60 dias de ação. Que é um passo a passo extra, além do treinamento, totalmente em vídeos também, explicando na prática tudo o que você tem que fazer dia a dia exatamente pra você ter resultados e colocar os seus projetos pra funcionar. Basta você seguir cada um dos passos e colocar em prática. Além disso, ainda um outro ponto importante é que todo o treinamento você vai me ver ao vivo mesmo, né? Criando um projeto do zero, vendo ele funcionar na sua frente. Basta você copiar. Resumindo, o processo funciona tão bem pela metodologia que eu usei. Mais ou menos assim, né? Em cada passo eu explico, daí eu mostro exemplos, então eu faço junto com você na prática. Além dos modelos prontos de estratégias que eu te entrego, né? Sabe, não tem como errar. Simples assim. Ou seja, o treinamento é totalmente prático. Nada de teorias aqui. É mão na massa mesmo. Ver os resultados o mais rápido possível. Além disso, você não precisa de forma alguma ser criativo e ter super ideias. Todos os modelos, tudo mesmo, eu te entrego já pronto. Bastando você copiar e usar no seu negócio. Então pode ficar tranquilo. O trabalho duro eu já fiz por você. Tudo que você precisa fazer é pegar e executar. Bom, sabendo que o único e completo treinamento Fórmula Negócio Online é considerado o melhor treinamento pra quem quer criar um negócio online, vamos ver o que você vai ter acesso imediato hoje ao entrar nessa turma. Bom, você vai receber acesso imediato ao completo treinamento Fórmula Negócio Online 2.0. São 18 módulos e mais ou menos umas 200 aulas em uma área de membros apenas pra alunos. E calma, eu sei que parece muita coisa, mas aqui é que tá o potencial desse treinamento. Ele é sim completo mesmo. Porém, o grande diferencial é que você nem de longe precisa ficar estudando e estudando tudo pra depois aplicar. Não, a metodologia das aulas que eu criei faz com que ao mesmo tempo que você for assistindo as aulas, você já vai vendo os resultados. Por isso, desde o início, você já vai vendo o seu negócio online acontecer. Esse é um diferencial que você só encontra aqui. Bom, durante os módulos, nós vamos desde o início do seu negócio online até as partes mais avançadas. Falando 100% de forma prática e com estratégias pra resultados. Basicamente, tudo que eu já te falei antes, naquela lista que eu te falei antes, desde a mentalidade correta, as explicações de como funciona, até como fazer a sua primeira venda, montar toda a estrutura, criar os projetos, gerar tráfego gratuito, audiência, anúncios, até deixar todo o seu negócio online totalmente pronto. Tudo mesmo. Então, passar pra escalar ele, aumentar o seu negócio. Além disso, o treinamento é totalmente prático, onde eu mostro em detalhes os testes, os erros e como resolver. Tudo que eu passei, como eu resolvo cada etapa, o que realmente eu faço. Além disso, ainda é totalmente flexível. Você tem mais tempo agora? Então, vai fazer mais rápido. Tem pouco tempo e dinheiro? Quer fazer tudo sem investir? Ótimo. Eu mostro como. Existem ferramentas pouco conhecidas que podem fazer praticamente tudo pra você sem custo. Além disso, na seção bônus, eu vou te mostrar um pacote de ferramentas gratuitas pra alunos. Quer investir um pouco? Eu mostro as ferramentas profissionais também. É totalmente flexível com você e sua situação atual. Pra você ter uma ideia, somente o módulo 9 é o módulo de estratégias pra gerar dinheiro. São 31 aulas práticas de estratégias. Teremos ainda uma parte de multiplicação e escala dos seus negócios online. Onde você vai ver os resultados se multiplicando literalmente. Também a parte de automatização. Então, quando você aplicar, ou você fica só olhando e melhorando algumas partes pra faturar cada vez mais. Ou você multiplica o que você já fez em outros projetos pra crescer de forma extremamente acelerada o seu negócio. Essa parte de escala é ótima porque pra cada novo projeto que você iniciar, vai ser muito mais rápido e com melhores resultados. Porque você vai usar o que você já tem pronto do projeto anterior. E ainda, pra essa turma, se você aproveitar, vai ter acesso vitalício. Ou seja, sem tempo limite. Enquanto o treinamento Fórmula Negócio Online 2.0 estiver no ar, você vai ter acesso e com todas as atualizações. Além disso, todo treinamento é 100% online. Isso quer dizer que você vai ter acesso sempre e quando quiser, aonde quiser. Eu poderia pedir só pelo treinamento em si o preço de R$ 2.000. Se eu fosse cobrar isso, já seria pouco. Isso porque não existe nada igual. Realmente não tem comparação. Pelo potencial que tem, ainda o preço seria baixo, né? Mas R$ 2.000 não é o que você vai ter que investir hoje. Eu tenho algumas surpresas pra você. Bom, além do treinamento principal, os 18 módulos, você vai ter acesso também a algo que eu acho incrível. Um plano detalhado de ação. Plano prático, 60 dias de ação. É um plano passo a passo mesmo, totalmente em vídeos práticos de tarefas que você deve seguir pra aplicar toda a estratégia. Vai servir pra você se guiar rumo exato aos resultados. É pra você saber exatamente o que você tem que fazer na ordem certa pra ter resultados o mais rápido possível. É um plano de ação mesmo, de 60 dias totalmente em vídeo. Lembrando que isso é além do treinamento, tá? É um super complemento pra aumentar os seus resultados de forma mais rápida possível. Só por isso aqui eu poderia cobrar aí R$ 1.000. Que eu sei, né? Que um dos problemas, na maioria, é ficar perdidos com tanta informação e não saber o que tem que fazer, quando fazer. E esse plano é o passo a passo que vai mostrar exatamente o que você tem que fazer dia após dia. No início, é normal ficar um pouco confuso. Porém, esse plano veio pra garantir que você faça exatamente o que deve ser feito na hora certa. Seguindo esse plano, você consegue usar uma, duas horas do seu dia no seu negócio online, pra que ele cresça diariamente. Esse plano também é em vídeo e com tarefas práticas pra você executar. É muita coisa, é muito potencial, é muito resultado. Porém, hoje ainda não é só isso que você vai levar ao entrar pra essa turma do treinamento Fórmula Negócio Online. Eu ainda vou te dar uma coleção de bônus incríveis, mas tem que agir rápido. Os bônus são... Bônus 1. Grupo secreto de alunos. Vou começar logo pelo bônus que vale mais do que o próprio treinamento em si, né? Você vai ter acesso ao grupo de alunos que atualmente está com milhares de membros. Que diariamente estão lá interagindo, postando conteúdo, se ajudando, tirando dúvidas, dando ideias, conversando. Esse grupo é sensacional. Muitas parcerias são formadas ali, muitas ideias novas, muita ajuda. É ótimo. E você vai fazer parte dessa comunidade incrível. Lá é como um treinamento à parte mesmo. São os alunos colocando ideias, mostrando resultados, como que eles fazem. Nossa, é uma comunidade assim ótima. Bônus 2. Aulas ao vivo. Além disso, temos aulas ao vivo sobre tira dúvidas, novidades ou qualquer assunto que os alunos quiserem conversar. Nós nos encontramos no grupo ao vivo. Eu mesmo faço essas aulas ao vivo, tirando dúvidas, dando ideias, conversando. Ou a minha equipe de suporte faz também algumas dessas aulas ao vivo. É simplesmente fantástica. Como se você tivesse uma consultoria no seu negócio online. E o melhor, caso você não possa participar, todas as aulas ao vivo estão sendo gravadas e disponibilizadas na área de membros. Para você assistir a hora que você quiser. Só essa parte vale no mínimo mil reais. Mas você vai receber tudo de graça hoje. Agora só lembrando um ponto muito importante. Justamente pela qualidade muito acima da média desse treinamento, da comunidade de membros, da minha presença pessoal. Principalmente das aulas ao vivo. E os bônus, tem uma capacidade de pessoas. Então você precisa agora entrar para o treinamento. Porque a qualquer momento as vagas vão fechar. E sinceramente, eu não sei quando que vão ser abertas novamente. Bônus 3. Treinamento completo em videoaulas. 13 passos definitivos, fundamentais e totalmente práticos para iniciar um negócio online de sucesso com autoridade. Nesse treinamento em video, eu vou te ensinar um passo a passo prático de 13 etapas. Para criar um negócio online do zero. Se tornando uma autoridade no seu mercado. Esse método pode funcionar mesmo que você esteja começando agora do zero. É um real passo a passo prático. Para que você tenha o seu negócio online consistentemente. E com autoridade no seu mercado. Só esse treinamento poderia cobrar aí R$297 por ele. Mas vai ser seu de graça hoje. Bônus 4. Treinamento completo em videoaulas. Passo a passo, mais rápido e prático. Para fazer a sua primeira venda como afiliado no Hotmart. Esse é o treinamento onde eu te levo pela mão em todos os detalhes simples, práticos e rápidos. Para fazer a sua primeira venda no Hotmart como afiliado. Na verdade aqui, eu mostro 3 formas que você pode usar. Só esse treinamento eu poderia cobrar aí R$597 por ele. Mas vai ser seu de graça hoje. Bônus 5. Treinamento completo em videoaulas. O passo a passo mais rápido e prático para atingir 10 mil visitas por mês no seu blog. Além de tudo que você vai aprender no treinamento principal sobre tráfego. Eu ainda vou te dar um bônus completo para você aprender a levar 10 mil visitas para o seu blog por mês. E claro, muito mais do que isso também né. Eu poderia vender esse treinamento por R$497, mas vai ser seu de graça hoje. Bônus 6. Treinamento completo em videoaulas. Passo a passo para anunciar com sucesso no Facebook Ads e vender como afiliado. Esse bônus ficou sensacional. Isso é quase um treinamento inteiro né. Só aqui nesse bônus. Eu vou te mostrar a forma mais rápida e simples para te dar resultados sendo um afiliado usando Facebook Ads. Nesse treinamento eu te mostro tudo mesmo. Desde o início, criação de contas, escolha de produto, como fazer anúncio, quanto investir. Nossa, só por esse treinamento aqui eu poderia cobrar R$497 por ele. Mas vai ser seu de graça hoje. Bônus 7. Treinamento completo em videoaulas. Curso de remarketing prático no Facebook Ads. Esse é outro que sozinho é um treinamento completo criado pela profissional Luana Franco. Ela mostra os detalhes. Tudo sobre como fazer lotes de vendas usando o remarketing no Facebook. Que é uma estratégia fundamental para quem quer ir muito além e faturar alto com o seu negócio online. Poderia cobrar aí facilmente R$397 por esse treinamento. Mas vai ser seu de graça hoje. Treinamento 8. Treinamento completo em videoaulas passo a passo para usar o Instagram para fazer vendas com o afiliado. Seu próprio produto ou qualquer serviço. Esse treinamento ficou o máximo, né? Eu vou te mostrar aqui em detalhes como aproveitar essa nova mídia pouco explorada ainda. Mas com um potencial incrível. Eu tenho alunos que usam só essa técnica e estão tendo ótimos resultados. Eu poderia vender esse treinamento sozinho por R$497. Mas vai ser seu de graça hoje. Bônus 9. Treinamento em video completo para geração de tráfego, autoridade e vendas de forma gratuita com o YouTube. Aqui nesse treinamento eu te mostro uma sequência de 20 passos para usar o YouTube como ferramenta de geração de tráfego e vendas e autoridade. Mesmo que você nunca tenha feito um vídeo antes ou mesmo que você não queira fazer nem aparecer. Esse é o método que muitos afiliados estão usando hoje e tem emitido ótimos resultados. Eu poderia cobrar só por esse treinamento R$497. Mas vai ser seu de graça hoje. Bônus 10. Treinamento completo em videoaulas passo a passo para vender como afiliado usando a magia. Nos mini sites de alta conversão. Essa é uma técnica que vem revolucionando o mercado e que literalmente te coloca na situação de ganhar dinheiro de forma quase que automática mesmo. Só esse treinamento poderia cobrar R$397 por ele. Mas vai ser seu de graça hoje. Bônus 11. Treinamento completo em videoaulas. Estudos de caso com alunos de sucesso. Essa parte sensacional. Eu gravei e estou gravando entrevistas com alunos que estão tendo ótimos resultados. E eles contam tudo como estão fazendo, o que estão fazendo. E você pode usar para se inspirar, copiar as ideias. É simplesmente ótimo, né? Esse tipo de material poderia ser vendido por R$597. Mas vai ser seu de graça hoje. Bônus 12. Ferramentas gratuitas para membros. Aqui é outro diferencial apenas do nosso treinamento Fórmula Negócio Online. Eu vou disponibilizar para todos os primeiros que entrarem nessa turma, uma lista de ferramentas para você utilizar no seu negócio online. Essa lista, se você fosse comprar, não pagaria menos aí que R$500. São plugins, temas, ferramentas para criar páginas de captura, para criar landing pages, para criar pop-ups, para criar capas 3D, para criar banners, milhares de gráficos de alta qualidade, modelos de sites, templates. Nossa, é muita coisa mesmo. Isso tudo vai ser seu de graça hoje. Bônus 13. Como registrar uma empresa? Quando você estiver faturando muito dinheiro, vai precisar legalizar isso. Eu vou te entregar um treinamento passo a passo para fazer isso de forma simples e super barata. Nossa, é muita coisa. Todo esse pacote, se você fosse comprar separadamente, seria mais de R$8 mil que você teria que pagar por tudo o que está recebendo hoje no Fórmula Negócio Online 2.0. Mas não, é claro que esse não vai ser o preço. Na verdade, para te provar que eu estou realmente confiante no conteúdo, não vai ser nem a metade disso. E mais, para afirmar o meu compromisso com você, o preço do treinamento não vai ser nem 30%. Na verdade, nem 20%. O preço real que eu costumo cobrar pelo treinamento Fórmula Negócio Online é R$1.200. Mas, se você se inscrever hoje nessa turma, não vai ser nem a metade disso. Na verdade, nem R$500. Se você aproveitar hoje, mas tem que ser hoje, você vai ter acesso a tudo. Todo o treinamento Fórmula Negócio Online, o plano de ação 60 dias, a comunidade, as aulas ao vivo e todos os bônus extras, mais vários conteúdos extras, pelo simbólico valor de 12 vezes de R$48,42. Só isso. Olha aqui embaixo do vídeo agora e clica nesse botão que diz Sim, eu quero o treinamento Fórmula Negócio Online e garanta a sua vaga no treinamento agora mesmo. Além disso, eu vou fazer uma coisa que você nem vai acreditar. Ao se inscrever hoje, você vai estar 100% protegido pela minha garantia total. Você pode acessar o treinamento Fórmula Negócio Online por 30 dias. E se você não gostar de qualquer coisa, achar que não é pra você, se não ficar 100% satisfeito e impressionado com o material, ou mesmo se você não gostar da minha camisa ou do meu corte de cabelo, se você não ficar 100% satisfeito de todas as formas, eu ficarei feliz em devolver todo o seu dinheiro. Todo, 100%. Basta um único e-mail pra mim e pronto. Não precisa fazer ligação, nada. Um único e-mail. Eu não pergunto nada, simplesmente devolvo o seu dinheiro e pronto. E claro, ainda vamos ser amigos. Agora ficou fácil, né? Você não tem nenhum risco. Para um pouco, respira fundo e se imagina. Mas imagina mesmo. Imagina daqui um tempo, uma segunda-feira, feliz, tomar o seu café ao lado de quem você ama, no lugar que você quiser. Pode ser na sua casa, numa viagem, um hotel, um café sendo tomado, uma varanda, em frente pro mar. Mas se imagina, logo depois, você pega seu notebook, abre ele e olha o seu e-mail. Todas as vendas feitas. Olha, de coração, eu quero isso pra você. Tenho certeza que é o que você quer também. Então faz assim. Olha aqui embaixo do vídeo agora e clica nesse botão que diz, Sim, eu quero o treinamento Fórmula Negócio Online e garanta sua vaga no treinamento agora mesmo. Lembre-se, seu investimento no programa nunca mais vai ser tão baixo quanto está hoje. Esse preço muito baixo é válido apenas pra essa turma. Aproveita agora, enquanto você ainda pode. Você vai ter acesso imediato a todo o treinamento Fórmula Negócio Online, 18 módulos, mais de 200 aulas passo a passo, todo o plano de ação prático de 60 dias, a nossa comunidade secreta de alunos, as aulas ao vivo comigo e com a equipe de suporte, e as gravações, a todos os bônus incríveis que sozinhos valem muito mais que o próprio treinamento. Então faz assim, olha aqui embaixo do vídeo agora e clica nesse botão que diz, Sim, eu quero o treinamento Fórmula Negócio Online e garanta sua vaga agora mesmo. Agora só lembrando um ponto muito importante. Justamente pela qualidade muito acima da média desse treinamento, da comunidade de membros, da minha presença pessoal e principalmente das aulas ao vivo e os bônus, tem uma capacidade de pessoas. Então você precisa entrar agora, porque a qualquer momento as vagas vão fechar e sinceramente eu não sei quando que serão abertas novamente. Ou se não o preço vai voltar para o normal de R$1.297. Isso significa que você tem duas escolhas hoje. Você pode escolher continuar com a vida que tem agora, perder dinheiro tentando outras formas ridículas e que nós dois sabemos que não vão funcionar, simplesmente rasgar o seu dinheiro com falsas promessas e enganações, porém sinceramente não é isso que eu quero para você. E por isso tem a segunda opção, a única decisão inteligente que você pode tomar hoje, fazer parte do treinamento Fórmula Negócio Online. Você vai ter acesso imediato a todo o treinamento Fórmula Negócio Online 2.0, 18 módulos, mais de 200 aulas passo a passo, todo o plano de ação prático de 60 dias e a nossa comunidade secreta de alunos, as aulas ao vivo comigo e a equipe de suporte e também as gravações. E a todos os bônus incríveis que sozinhos valem muito mais que o próprio treinamento. Então faz assim, olha aqui embaixo do vídeo agora e clica nesse botão que diz, sim, eu quero o treinamento Fórmula Negócio Online e garanta a sua vaga no treinamento agora mesmo. Agora deixa eu te mostrar exatamente o que você vai encontrar depois de clicar no botão que está aí embaixo do vídeo. Basta você vir aqui, digitar o seu nome, digitar o seu e-mail, o seu CPF, clicar aqui em próximos passos e escolher a forma de pagamento, pode ser cartão de crédito, boleto ou Paypal. Assim que você fizer o pagamento, clicar aqui em comprar agora, você vai receber acesso imediato a todo o treinamento Fórmula Negócio Online, todos os bônus, o plano de ação de 60 dias e todo o material extra que tem lá dentro do completo treinamento Fórmula Negócio Online. Simples assim, lembre-se, qual que é o seu desejo maior? Montar um negócio de sucesso na internet, né? Só que não tomar nenhuma atitude hoje pra conseguir isso vai acabar com você. Você vai continuar frustrado, desmotivado e perdido. No entanto, isso vai mudar no instante que você começar a aplicar as técnicas do Impressionante Treinamento Fórmula Negócio Online. Imagina o momento em que você começar a aplicar as técnicas e os resultados começarem a aparecer. Você vai se sentir ótimo, motivado, cheio de vontade de te querer mais e mais. Resumindo, feliz, extremamente feliz. Você vai olhar pra trás amanhã e perceber que foi o melhor investimento da sua vida. Você vai experimentar e sentir o doce sabor do sucesso que você tanto merece, finalmente. Sim, é verdade, você não ter conseguido montar o seu negócio na internet até hoje não é culpa sua. É verdade que tem muita gente tentando te enganar e muitas vezes até enganando. Eu sei, passei por isso, né? Infelizmente. No entanto, o dia de hoje é um marco na sua vida. Tudo que vai acontecer daqui pra frente é culpa sua. A responsabilidade toda sua. Você precisa tomar a atitude certa e pôr fim a toda essa bobagem. E entrar em um treinamento que realmente funciona. E tem mais. Ao contrário de todos esses pilantras que você vê por aí, aqui você tem garantia de 100%. Você experimenta o meu treinamento por 30 dias e se não gostar eu devolvo o seu dinheiro. 100%. Além disso, você tem algo que é único. O meu suporte pessoal e as aulas ao vivo e todos os materiais bônus. Isso não existe em nenhum outro lugar. Olha aqui embaixo do vídeo agora e clica nesse botão que diz Sim, eu quero o treinamento Fórmula Negócio Online e garanto a sua vaga no treinamento agora mesmo. Depois, imediatamente, quando você tiver acesso ao treinamento, você precisa assistir ao vídeo Estratégia Inicial. Nesse vídeo, de cara, eu te dou duas técnicas inéditas que você precisa urgentemente começar a aplicar pra iniciar com o pé direito o seu negócio online. Lembre-se, o incomparável treinamento Fórmula Negócio Online é formado por mais de 200 aulas. São 18 módulos de conteúdo inédito. E vai te ensinar do início ao fim, do básico ao avançado, como montar o seu negócio online altamente lucrativo começando do zero. Que vai do básico ao avançado, onde eu vou te pegar pela mão mesmo e te levar em todo o processo. Não importa se você é extremamente iniciante ou avançado. Espera, não sai daqui ainda. Só mais um segredo. Em primeiro lugar, você lembra que eu baixei o preço pra menos da metade pra que você possa ter acesso ao treinamento Fórmula Negócio Online agora mesmo. No entanto, o preço do curso vai voltar ao normal. Os custos pra manter a plataforma de 200 vídeos são muito caros. São caros demais. Além disso, tem as aulas ao vivo, a comunidade, que demanda muito tempo. Então, eu tenho um limite de alunos. A qualquer momento, as vagas podem acabar ou o desconto, né? Então, o preço vai voltar pra R$1.297. Então, aja agora antes que isso aconteça. E aproveite o seu super, super desconto. Além disso, você também não quer perder os seus super incríveis bônus, né? Além disso ainda, não podemos esquecer que se você não agir agora, você pode nunca agir. Você deixa pra amanhã, aí amanhã deixa pra depois. E acaba nunca tomando uma atitude verdadeiramente inteligente pra mudar a sua vida. Então, tome a decisão que você realmente quer e realmente é a ideal pra você. E que definitivamente é a mais inteligente que você pode tomar. Então, tire e aproveite dessa oferta inédita enquanto você ainda pode. Tome o único caminho certo e inteligente pra sua liberdade financeira. Você vai ter acesso imediato a todo o treinamento Fórmula Negócio Online 2.0. 18 módulos, mais de 200 aulas passo a passo. Todo o plano de ação prático de 60 dias. A comunidade secreta de alunos, as aulas ao vivo comigo, com a equipe de suporte e as gravações. A todos os bônus incríveis que sozinhos valem mais do que o próprio treinamento em si. Então faz assim, olha aqui embaixo do vídeo agora e clica nesse botão que diz Sim, eu quero o treinamento Fórmula Negócio Online e garanta a sua vaga agora mesmo. Fórmula Negócio Online E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto